Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho. Galerinha, saiu mais um item grátis aqui, beleza galera? Vou tá pegando o meu aqui, essa pera amarela, galera. Vou pegar aqui, certo? Já tá garantido aqui na minha conta, beleza? Galera, vou tá deixando o link desse item que você está resgatando, beleza? No comentário fixado, na descrição do vídeo, beleza? Aqui tá falando que vai ficar grátis por uma hora, mas a galera corre pra adquirir o seu, beleza? Não sei quanto tempo vai ficar. Às vezes o cara fala que vai ficar uma hora, fica 10 minutos, 5 minutos, daqui a pouco tá pago. Então corre pra garantir o de vocês, beleza? Mas galera, não esquece de deixar o like, hein? O link desse item vai tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. Valeu galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu pessoal, até a próxima. Fui adioso e tchau!